Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando aquele vídeo pesado. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre o alto consumo do seu carro, o que pode estar ocasionando. Estamos aqui com o meu Polo Sedan, capuzão aberto. E o que pode ocasionar, rapaziada? O alto consumo do seu carro, né? Acho que muitos tem dúvidas sobre isso, né? Eu estou com o motor um pouquinho sujo aqui, eu vou estar fazendo um vídeo lavando, ensinando vocês. Mas em breve aí. Eu vou estar explicando mais sobre isso para vocês, o que pode ocasionar um consumo muito alto. Está consumindo bastante combustível e você não sabe o porquê. Então eu vou estar falando sobre isso. Fica no vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e bora para o carro vlog mesmo. É rapaziada, vamos estar falando aqui sobre o que pode ocorrer do alto consumo no seu carro. Seu carro está gastando demais, você não sabe o que pode ser. Então eu vou estar explicando algumas coisas aqui. Muito importante, vídeo... É um vídeo com informações muito importantes, rapaziada. Então não deixe de assistir, cara, que pode servir para você que está com um problema de alto consumo do seu carro aí. E rapaziada, uma coisa que pode dar um alto consumo no seu carro, coisas que muitos não sabem e pode ser uma coisa bem simples. É as velas de comando do carro, cara. As velas que ficam lá no motor. Então, se essa vela... São quatro velas, rapaziada. Quatro velas. Se uma dessas velas estiver ruim, estiver queimada e o carro estiver forçando demais, ele vai beber muito. Ele vai beber demais. Porque uma vela queimada, cara, pode fazer totalmente diferença no consumo do seu carro. Aumenta demais. Uma vez eu estava com Voyage, com alto consumo, não sabia o que era. Levei no mecânico e ele falou que era vela. Eu não acreditei no momento, na hora que ele tirou uma vela assim, totalmente queimada. E o carro estava andando com três pistões só. Então, estava queimando muito combustível. O carro não estava com força. Então, também, se o seu carro estiver sem força para andar, pode ser vela. Pode ser que está andando com três pistões batendo ali e está sem força. Não há um consumo aí queimando muito combustível. Então, isso aí é uma das coisas que pode agravar também o alto consumo do seu carro. Então, rapaziada. O jogo de vela não é tão caro. Na base de uns 200 contas ali, 100 e pouco, você compra as quatro velas aí. As velas são facinhos trocar. Eu acho que eu vou estar fazendo um vídeo ensinando como você trocar a vela do seu carro aí em breve. Vou estar trazendo vídeos também de manutenção aí de algumas coisas, como lavar motor, esse tipo de coisa. Então, cara, se o seu carro está com alto consumo, o meu polo, ele está com alto consumo, rapaziada. Não está consumindo muito combustível. Eu até pensei, pô, o carro não bebe tanto assim. Por que está descendo muito combustível assim? Rapaziada, eu não estou pensando em colocar combustível no meu carro. Eu levei no meu tio, que é mecânico. A gente estava lá fazendo umas manutenções no carro. E, de repente, ele falou, vamos ver como estão essas velas. A hora que ele tirou, rapaziada, as velas tudo pretas, cara. As velas, tem uma que está quase queimando, tem uma que está muito ruim. Então, por isso que está ocasionando bastante consumo alto do meu carro. Vou estar fazendo isso aí. Vou estar fazendo as velas aí, mexendo nessa parte aí. Por aqui, ó. Porque, senão, eu não vou conseguir abastecer o carro, não, tanto assim, cara. Imagina, carro com alto consumo, o carro já é um pouco pesado, já bebe um pouquinho. Imagina, com a vela queimada, umas velas ruins, o consumo aumentando mais duas vezes a mais. Aí é osso também, vou falar para vocês. Então, eu vou estar fazendo isso aí. Comprando as velas. Estou querendo colocar aquelas velas que ela dá uma potência a mais do carro. Eu não lembro como é o nome das velas, cara. É umas velas que é de alta performance. Eu quero colocar essas velas para aumentar um pouco mais a potência aí do carro. Vamos ver o que vai dar. Então, as velas essenciais aí para você. E está sofrendo aí com alto consumo no seu carro. O meu está consumindo bastante combustível por causa das velas. Coisas que podem ser simples, que você nem imagina que pode ser. Está lá ocasionando esse... Esse alto consumo aí de combustível. Então, rapaziada, você está aí na sua casa aí agora, de boa. Vai lá, abre o capô do seu carro. Tira as velas. As velas não são difíceis de tirar. Você tem que ter uma chave lá, própria para tirar as velas. Aí você tira os cabos lá. Cuidado para você não confundir com os cabos depois na hora de você colocar. Então, a hora que você for tirar os cabos das velas... Uma dica muito importante para vocês também. A hora que vocês for tirar as velas lá, não tira todos os cabos antes de tirar a vela. Que nem, por exemplo, você vai tirar as quatro velas. Não vai lá e arranca todos os cabos não, porque depois você pode confundir com os cabos. E isso daí, cara, pode ocasionar um problemão no seu carro, velho. E ele pode não ligar, não querer pegar. E, rapaziada, você não vai saber o que é. Então, você vai tirar uma vela, você tira uma vela, tira, troca a vela, tira o cabo. Não, você tira a vela, tira o cabo, tira a vela, troca a vela, vai, coloca a vela no lugar de novo, rosqueia, coloca o cabo. Vai fazendo a outra, tira o cabo, tira a vela, troca, coloca o cabo. Não tira as velas, não tira as velas e os cabos tudo de uma vez só, porque depois pode ocasionar vocês, velho. Uma vez aconteceu isso aí no Voyage, e meu pai ter tirado todos os cabos antes de tirar um por um. Tirou todos os cabos, depois não sabia que cabo era na onde. E aí ocasionou um grande problema no meu carro, no Voyage Quadrado. O Voyage não saía do lugar, não pegava nem a pau. E a gente quebrou a cabeça com isso, conseguimos guinchar o carro, levar no mecânico, foi ver. Era cabo de vela tudo invertido. Demorou? Então, quando vocês forem fazer a troca de vela aí, tiram o cabo, troca a vela, e depois colocam de novo. Então não tira tudo em seguida, senão vai ocasionar um problemão no seu carro, cara. Isso aí comparo com vocês. E é, rapaziada, compartilha esse vídeo aí com seus amigos aí, que tem esse problema de alto consumo, que tá sofrendo com alto consumo no seu carro. Que pode ajudar eles também aí a resolver esse simples problema aí, problema que dá no carro. Mas, uma coisa aí muito importante que é a manutenção do carro, né? Pega um tempinho do seu dia, cara, uns 10 minutos ali do seu dia, abre o cabo lá e veja o que que tá acontecendo, se tem alguma coisa vazando, se tem alguma coisa errada. A troca de água também é muito importante também, pra você colocar água lá, não deixar falta água no seu carro. Nossa, o tamanho do buraco aqui, velho. Será que vai passar, mano? Nossa, buracão, rapaziada. Caramba, velho. Buraco imenso ali mesmo. Hoje o dia tá top, cara, tá bonito. Tamo quase batendo 14 mil inscritos no canal, espero que bata logo aí, em breve. Então veja a hora. Tá batendo aí a meta de inscrito, a meta de bizu. Então, cara, é muito importante aí, é... Você tá fazendo a manutenção diária no seu carro. Você não faz isso, cara, você tá fazendo uma coisa errada. Olhe bastante as coisas que tem no seu carro, mangueira. Pra você não sofrer, cara, você não sair aí e ficar na rua aí por bobeira, por coisa bobeira, assim. Coisa que dava pra você ter resolvido naquele momento. Pode deixar na mão. Pode acontecer de alguma mangueira, tá vazando água. Deixar você no meio do caminho, sem água, sem nada. Então abra o capô do seu carro e dá uma olhada ali sempre no óleo e tal. E também falando de parte de óleo. Esses dias atrás aí eu deixei faltar muito óleo no meu carro, que tava vazando numa mangueira, rapaziada. Tava vazando. E eu fui relevando, cara. Fui ver, o carro ficou sem óleo. Cheguei no posto, o carro não tinha nada de óleo, cara. Quase deu ruim. E aí eu levei no meu tio lá, mecânico. A gente trocou o óleo, fez a... Colocou as mangueiras. Colocou um negocinho lá. É tipo um filtrinho que tinha no meio de umas mangueiras. E esse filtrinho aí tava com vazamento de óleo. E tava ocasionando aí um alto vazamento de óleo no meu carro. Fui ver, tava sem óleo no carro, cara. Nossa, quase deu ruim. Isso é louco. Então tem que ficar ligeiro com essas partes aí. Mas não dá ruim. Se der ruim, aí lascou tudo, hein. Vazamento de óleo, cês tá ligado, que pode ocasionar aí a... O motor tá ruim, cara. Cê vai ter que fazer um motor. Falta de óleo pode ocasionar várias coisas aí. Então não deixa faltar óleo no seu carro não, cara. Senão, vixe... Falta de óleo no seu carro, cê vai gastar uns 5, 6 mil. Dependendo do carro, até mais. E coisa que era lá 50 conto, cê vai gastar uns 5, 6 mil. Se você não gastou, mano, pode te ocasionar aí um dinheirão. Então, fique ligado. Mas é isso aí, rapaziada. Então as velas aí é uma coisa que pode aumentar bastante o consumo do seu carro. Se o seu carro tá consumindo bastante combustível, pode ir nas velas que o problema vai tá ali. Eu tenho certeza pra vocês. A limpeza de bico, cara. Muitos falam que a limpeza de bico... Ah, consome muito combustível. Mas eu acho que não, cara. A limpeza de bico, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o seu carro falhar, cara. Se tiver entupido, vai ficar falhando o carro. Agora, alto consumo por causa do bico. Eu acho que não tem nada a ver, não, cara. Não sei. Mas eu acho que não tem nada a ver. É mais vela de... As velas que ficam lá no motor mesmo. Porque ela queimou uma. Uma tá ruim. Quase quase tá ruim. Já começa a consumir bastante combustível mesmo. O negócio suga. Porque a pressão fica totalmente errada no motor, cara. Eu também tenho que tá fazendo as pastilhas de freio do meu carro. Tá muito ruim. Nossa, de verdade. O negócio tá ruim, rapaziada. E as pastilhas de freio já era, já. Vou ter que tá fazendo essa manutenção aí também. Mas é isso aí mesmo. Obrigado por tudo. Coração. Então... Deixa seu like. Seu comentário aí. Isso aí fortalece demais a gente nessa caminhada monstro. Demorou? E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma